1, 2, 2, 1, 2, 3, Street Fighter, 1, 2, 4, ouviu relatos, 1, 2, 5, Mr. Bizarro, 1, 2, 6 e companhia, 1, 2, 7, 15, invadir, 1, 2, 8, a China, 1, 2, 9, a Interpower, 1, 2, 10, mas olha o que aconteceu, eu vou falar agora, vem, Xungi. Vamos lá, vamos embora, vamos lá, equilibrou, é batalha, guerra, combate, vamos, vamos, 1, 2, 1, Xungi chegou, 1, 2, 2, com toda a sua força, 1, 2, 3, eficiência, 1, 2, 4, dano melhor, 1, 2, 5, explodir nas dinamite, 1, 2, 6, e ele não entendeu, 1, 2, 7, com sua perna voadora, metralhadora, 1, 2, 9, helicóptero humano, 1, 2, 10, Não vamos desistir, Xungi, 7, a cada missão a gente cumpre, 8, se é pegar o bisão a gente vai lá, 9, ouviu relatos, 10, que ele tá na montanha das serpentes, 11, escondeu o rio, 3, taipura, 1, 2, segura, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 9, 8, fica, 7, 6, segura, ele tá lá, 5, acaba com ele agora, 4, 3, 2, 3, muito bom, Xungi, é isso aí, 5, cumpre a missão, 6, essa é a Xungi, 7, do time África, 8, é linkar a frente a frente, 9, é destemida, 10, vai pra cima, é isso, guerreira, vamos, 11, é isso Vamos embora, ultrapassamos 12, é isso, guerreira, muito bom Quanto é isso, matei a base 5, é isso na raça 6, perfeita execução 7, recolher um arquiteto 8, esmaga as fibras 9, explode cada uma 10, eu quero 12 11, mais uma, mais uma 1, 2, 3, 4 5, 6 6, 6, 7, 7, 8